Projeto do meu Se tentar contra mim vai cair Qual é o que eu quero ver você subir a pé Jamais esquecer da onde eu vim fé Não importa pode tentar quem quiser As vezes eu passo o meu dano a viagem Se largo tudo sem necessidade Vê esse moço a liberdade Agora eu sei que sou de verdade Tampou quem não volta lembrou da escola Sempre com problema Meus irmãos jogando bola Os que não morreram trancado na cela Leandro se é foda, ainda lembra a cena Passando as horas e horas e horas Sem dedicionar Lembra, agora me vigia distante Porque tinha que ter a maçã Porque não volta é tudo como antes Não importa o que passar Saiba que o sentimento é grande Transformei a música minha amante Porque não volta é tudo como antes Reza forte, olho no norte Muita fé que tudo vai melhorar Passa a fase do pesadelo É hora de nós começar a brilhar Eu tenho amigos do lado de cá Tenho amigos do lado de lá Mas quando tudo aqui for breu Só minha luz que vai me iluminar Tô com as ideias pros parasita Faz seu nome com essa marra fingida É que nós sabe de onde você veio Que pega na volta é a forma da ida Vamos derrubar quem tem rei na barriga Lutar não resolve, mas parte pra briga Nossa diferença é estilo de vida Pode misturar que nunca vai dar liga Eu quero ver os meus irmãos de fé contando uma lote Sem se preocupar Quero ver os meus irmãos de fé contando uma lote Sem se preocupar O que passa, eu tô no carro pra tirar a saída Droga tudo o que odeia Tira os cria da vida Antes que a morte tenha coisa feia Ademirando de fazer dinheiro Família e os amigos vêm sempre o primeiro Quem não acredita, hoje respeita Mas eu sempre soube que eu sou jogador Eu lembro quando era ninguém Hoje a topa e outro tá terminou Sem deu nós e hoje nós tá bem Contando uma lote sem se preocupar Vence Muitos inimigos nós já derrubou Vence Que nunca desistiu de lutar Vence Antes mesmo de jogar já sou pensador Hoje nós bota o terror Antes mesmo de chegar Quero ver os meus irmãos de fé contando uma lote Sem se preocupar Quero ver os meus irmãos de fé contando uma lote Sem se preocupar Sem se preocupar